Rodeado por vegetação exuberante e abraçado pela melodia suave da natureza, na cidade de São Vicente, encontramos o Hotel Estalagem do Vale, um testemunho de charme e tranquilidade. Estalagem do Vale é uma encantadora unidade de turismo rural que oferece alojamento acolhedor e confortável, em plena floresta Laurisilva, declarada e reconhecida pelo Unesco como Patrimônio Natural Mundial. O histórico edifício principal revela um passado rico e peculiar, que começou há cerca de 150 anos com uma casa senhorial, tendo também sido uma escola e utilizado como hospital quando a população local necessitou de serviços de saúde. Atualmente, a estalagem do Vale dispõe de 41 quartos com todas as comodidades do século 21. A arquitetura do hotel se integra perfeitamente com as paisagens circundantes, criando uma atmosfera acolhedora e revigorante. Os quartos, adornados com móveis elegantes, oferecem um refúgio de conforto. Cada canto do hotel é meticulosamente projetado para proporcionar um equilíbrio harmonioso entre luxo moderno e calor tradicional. Os hóspedes do hotel Estalagem do Vale não são apenas visitantes, são exploradores embarcando em uma jornada pela rica herança cultural de São Vicente. A proximidade do hotel de atrações-chave, como as famosas cavernas de São Vicente e o charmoso centro da vila, permite que os hóspedes se emerjam na cultura local sem esforço. O compromisso do hotel com a sustentabilidade é evidente em suas práticas ecologicamente corretas, desde iluminação eficiente em termos de energia até iniciativas de conservação de água, o hotel Estalagem do Vale dá passos significativos para preservar a beleza natural que o cerca. Essa dedicação à responsabilidade ambiental aprimora a experiência do hóspede, oferecendo uma estadia que não é apenas luxuosa, mas também consciente. Os entusiastas da culinária encontrarão prazer no restaurante do hotel, onde os sabores locais são habilmente transformados em pratos deliciosos. Usando ingredientes frescos e de origem local, os chefes criam uma sinfonia culinária que aguça o paladar e mostra os tesouros gastronômicos de São Vicente. Para aqueles que buscam relaxamento, o spa do hotel é um santuário de bem-estar. Desfrute de uma variedade de tratamentos rejuvenescedores e massagens, projetados para eliminar o estresse e revigorar os sentidos. O ambiente sereno do spa e os terapeutas habilidosos garantem uma experiência tranquila que perdura na memória muito tempo após a visita. O hotel Estalagem do Vale não é apenas um destino, é um portal para as maravilhas de São Vicente. A equipe do hotel, com sua hospitalidade calorosa e amplo conhecimento da região, são guias inestimáveis, ajudando os hóspedes a descobrir joias escondidas e criar memórias inesquecíveis. Uma estadia no hotel Estalagem do Vale transcende o comum. É uma experiência imersiva que captura a essência da beleza natural, riqueza cultural e calorosa hospitalidade de São Vicente. Se você é um viajante destemido, um entusiasta da natureza ou simplesmente alguém em busca de descanso do frenesi da vida cotidiana, este hotel oferece um oásis de tranquilidade e um vislumbre da alma de São Vicente.